E a gente começa esse bloco com uma ótima notícia que a passagem de ônibus vai ficar mais barata nos próximos dias. Isso foi decidido durante o encontro entre o governador Davi Almeida e o prefeito Arthur Neto. Quem acompanhou a reunião e tem os detalhes é o repórter Fred Rocha. A reunião foi aqui no Palácio Rio Branco. O encontro entre o governador interino do estado Amazonas Davi Almeida e o prefeito de Manaus Arthur Neto marcou a reaproximação entre prefeitura e governo do estado. Arthur Neto tratou de 12 assuntos com o governador interino, entre eles o transporte coletivo. A ideia é diminuir a tarifa de ônibus já nos próximos dias. Com a participação do governo abrindo mão dos subsídios do diesel para que aquilo que significa na planilha o desconto do diesel nós podemos abater na passagem de ônibus. Voltando a ver o subsídio ao ICMS do diesel, incluindo o IPVA também, porque o IPVA dava pretexto no governo passado de o DETRAN, sob a capa da legalidade, apreender ônibus e com isso dificultar o trânsito de passageiros em Manaus. Tudo isso num clima de limpeza, de tranquilidade, de honestidade, de sinceridade, foi dirimido aqui. O governador interino do estado do Amazonas, Davi Almeida, aproveitou a oportunidade para anunciar a retomada das obras da Avenida das Flores. Nós vamos estar dando a ordem de serviço para a continuação das obras da Avenida das Flores. Nós temos a perspectiva de até o mês de setembro poder inaugurar esse trecho. Participaram também aqui da reunião parlamentares e secretários. Antes de cumprir a agenda com o prefeito da cidade de Manaus, o governador interino, Davi Almeida, participou pela manhã do programa Agora. Ele falou principalmente sobre três pontos. A promoção dos policiais militares, o fardamento e também lançou um pacote de obras, aqui na capital e no interior do estado. Fred Rocha para o Jornal em Tempo. E hoje o governador do Amazonas anunciou investimentos para o Festival Folclórico de Parintins. Os detalhes com Tadeu de Souza. O encontro aconteceu nesta manhã na sede do governo do estado em Manaus, presidido pelo governador interino, Davi Almeida. Além dos presidentes de Garantino e Caprichoso, Babato Pinambá e Adelson Buquerque, também estiveram presentes no encontro. O vice-presidente de uma multinacional, Alexandre Fernandes. O secretário de Cultura do estado do Amazonas, Robério Braga. O deputado palitinense, Saba Reis, líder do governo. E o prefeito de Parintins, Franck Ibigacia. O governador, Davi Almeida, durante o encontro, confirmou o patrocínio de um milhão de reais para cada agremiação. E mais cinco milhões para que a prefeitura possa preparar a cidade para o Festival Folclórico. Ao todo, o governo do estado vai aplicar no Festival Folclórico deste ano cerca de sete milhões de reais. De Parintins, Tadeu de Souza para o Jornal em Tempo. Olha, domingo é o dia das mães. E você sabia que graças à maternidade, muitas mulheres estão se tornando empresárias? É isso mesmo. O fenômeno das mães empreendedoras é considerado uma segunda revolução feminina. Aqui no Brasil já são sete milhões de mães empresárias. Um negócio que tem dado muito certo. A reportagem é de Marcela Rosa e Gato Júnior. A gente foi chegando na casa da Gabriela e nos deparamos logo com essa fofura. O Dani, Daniel, de sete meses. Com tanto amor em forma de bebê, fica fácil entender por que a Gabriela largou a carreira em uma imobiliária para ser mãe e microempresária. Como é que é trocar o mundo do trabalho por o mundo dos bebês? Ah, está sendo muito gostoso, né? Eu estou, a cada dia, apaixonada. A história da Gabriela é igual à da Janaína, da Débora e de centenas de mulheres que se tornaram mães. Como deixar os filhos e voltar ao trabalho quando eles ainda são bebês? Elas simplesmente decidiram não voltar. Estou pretendendo ir para São Paulo para uma feira infantil, para conhecer os fabricantes, as grandes empresas. O Brasil tem hoje sete milhões de mulheres empreendedoras, a maioria mães. E sabe o que mais a pesquisa do Sebrae Nacional descobriu? A maternidade deu coragem para essas mulheres se tornarem donas dos próprios negócios. Tudo para ficar mais perto dos filhotes. A gente associa muito isso à questão de ter mais tempo realmente para ficar, tomar conta dos seus filhos e também para aumentar realmente a participação, para compor ali um pouco as receitas da família. A maior parte desses negócios abertos por mães tem a ver com a necessidade delas e dos filhos. Um exemplo é a Débora Paulino. Ela trabalhava como supervisora de uma grande empresa do distrito. Ficou grávida e não encontrava roupa confortável e elegante para caber à barriga. E quando a Marina nasceu, a dificuldade foi achar vestidos e blusas para amamentação. Assim nasceu um novo empreendimento. Quando eu comecei a postar as fotos das roupas e dos designs da roupa que podia permitir amamentar, teve uma procura bem grande. Tudo pela internet? Tudo pela internet, tudo pelo Instagram. E essa iniciativa também é de inclusão social. Aqui na Compensa, na Zona Oeste de Manaus, por exemplo, tem um grupo de quatro mães que fazem esses produtos aqui, olha. São tapetinhos para bebês, impermeáveis. Tem também esse saquinho aqui para botar a fralda suja. Você vê que é de plástico dentro. Ou seja, isso aqui também vai na máquina de lavar. É um produto feito de mãe para mãe que visa o quê? Facilitar a vida delas. Eu fui buscar em outros locais essa ideia e trouxe para cá esse tapetinho, que é um tapetinho almofadado e serve para o bebê ficar em um local seguro, sem o risco de cair de um local alto como uma cama, bater a cabeça, se machucar. Tudo bem, e quando os filhos crescem? Como ficam esses negócios de família? Será que dá certo mãe e filhos juntos como empreendedores? Com a Eugênia deu. Mãe da Ananda, comerciante desde sempre, ela viu a filha fazer faculdade de administração, de direito e pensou. Eu pensei que ela não ia seguir essa questão empresarial, mas enfim, quis seguir e graças ao bom Deus está muito bem. Mas o tino dos negócios está mesmo no sangue. E mãe e filha hoje contabilizam o sucesso, com uma loja de roupas e mais duas franquias na área de beleza. Eu ia de manhã para a faculdade, estudava uma matéria, chegava na loja, eu conseguia usar aquela matéria aqui, RH, imposto, cliente, marketing. Então assim, eu fui começando a me encantar por aquele universo. Mas o Sebrae aponta que nem todos os negócios de mães sobrevivem ao segundo ano, justamente pela falta de planejamento. As mulheres empresárias brasileiras têm escolaridade alta. Segundo pesquisa do ano passado da rede Mulher Empreendedora, 79% delas têm ensino superior completo ou até pós-graduação. A idade média é de 39 anos. Segundo esse livro lançado em 2013, Minha Mãe é um Negócio, especialistas de mercado já consideram essas mães empreendedoras como representantes de uma segunda revolução feminina. E os dados da pesquisa que basearam o livro são bem interessantes. Como por exemplo, 75% das mulheres entrevistadas disseram que se sentem muito mais realizadas agora, mesmo ganhando menos do que quando eram empregadas. Outra informação bem interessante, principalmente pelas mães que trabalham como eu e centenas de outras, é que 45% das entrevistadas disseram que depois que se tornaram mães empreendedoras perto dos filhos, aquela famosa culpa de mãe diminuiu. Sem culpa, sendo produtivas, profissionais e mães. Parece um sonho, né? Mas essas mulheres estão provando que é possível. Afinal, a maternidade é também uma questão de coragem. A mesma coragem de parir pode estimular a coragem de empreender. E assim nascem dois filhos ao mesmo tempo. Somos do tamanho dos nossos sonhos. Que matéria linda, né? Uma ótima noite pra você. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto